Estamos com a dona E, de 59 anos, e ela veio hoje, um mês depois que ela fez a aplicação do Endolift, com a técnica número 1, a mais tranquila, a mais superficial, que a gente quer exclusivamente, com segurança, estimular a qualidade da pele, melhorar a textura sem emagrecer o rosto dela, porque ela já tem um rosto que é magrinho, e ela vai dar um depoimento do que ela acha que aconteceu. A gente sabe que os resultados começam a aparecer depois de 3 meses. Ele se prolonga, no efeito de estímulo, por 6 meses, e o resultado final, nós não temos no Brasil esse tempo de vida, mas na Europa eles falam que você começa a ver de 6 meses a 1 ano, e isso persiste por alguns anos. A gente recomenda novas sessões, uma vez por ano, a cada 1 ano e meio, no máximo, não menos do que isso. Ela veio hoje para fazer uma radiofrequência fracionada, sub-ablativa, por isso que ela está com o rosto um pouco machucado, mas ela sentiu tanta diferença em um mês, e eu percebi também, nós fomos analisar as fotos, e eu queria que ela comentasse o que você achou que mudou mais em um mês de tratamento pós o endolift, que a gente fez light, leve, não é? Isso, exatamente. A minha pele ficou muito mais delicada, o bigode chinês, que era bem profundo, está bem mais leve, eu senti muito, assim, e não um prazo de um mês, foi logo em seguida que eu fiz, eu já percebi a diferença no bigode chinês, nas rugas profundas que eu tinha em volta da boca. Esse foi o que mais doeu, né? Foi. Nós fizemos tudo sem anestesia, o procedimento inteiro foi feito com anestesia creme, né? Exato. E a gente usou uma técnica bem tranquila, porque o estímulo era só para a produção de colágeno no subdérmico. Exatamente. Mas no lábio não tem jeito, no lábio a gente teve que fazer uma infiltração, e ela já sofreu até para fazer anestesia. Exatamente. Mas as rugas eram tão fundas. Profundas, muito profundas. Em um mês a gente já vê diferença. E aqui, para mim chama atenção, sem toxina, que essa região ao redor dos olhos sorriu um pouquinho. Era muito, a gente tinha uma ruguinha de acordeon. É. O que você sentiu nesse período? É, exatamente. A minha pele era muito flácida, né? E eu sinto ela mais durinha, assim, como eu posso dizer, durinha mesmo, mas firme. Firme. O meu pescoço era bem mole, ele está mais durinho. A gente puxou aqui assim. Exato. Eu puxava, ele vinha muito, aquela pele mole, parecia uma sonfona. E agora eu pego aqui, olha, ela é durinha, gente, olha que gostoso. Olha, tudo durinho. Ai, maravilhoso. Eu estou muito feliz. Ai, tudo de bom. Nós estamos aprendendo a usar técnica no Brasil. Essa técnica recém chegou, 2020 começaram a falar sobre isso. E já tem um monte de especialista que diz que é especialista e não sabe nada. E eu estou aprendendo. E a medida que eu vou aprendendo com o pessoal lá fora, a gente vai compartilhando com vocês. E eu acho que 2024 vai ser o ano do Endolaser. Até mais. Até o nosso próximo vídeo. É isso. Tchau. 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 Tchau.